De bem com o pão A imitação da vida Opa, esse é maravilhoso Então vamos deixar a Lu compartilhar um pouquinho com a gente sobre esse material Amém, então assim, antes de falar, né Tá sendo assim, eu tô recebendo muito do Senhor aqui nesse compartilhar Porque eu vou falando e o Senhor vai me lembrando, né E tudo isso que eu aprendi quando eu estive em denominação, né Ali a gente aprendia assim Você tem que ser assim Você não pode ser assim Então eu não sabia o que era legalismo Eu não sabia Eu nem conhecia essa palavra, né E então assim, eu fazendo, eu ajudando Eu limpando a igreja E eu evangelizando Saia assim pra evangelizar, convidar pessoas Então eu acreditava assim que aquilo tudo que eu tava fazendo Ah, eu tô fazendo o bem, né Só que eu não tinha a realidade da árvore do bem e do mal Eu não conhecia E quando surgiu o livro E até mesmo antes, quando eu comecei a ouvir mesmo o Evangelho do Reino O Senhor começou a me mostrar E eu creio assim que é uma das É... das maiores causas assim da... Do não fluir da igreja É o legalismo e a religião E eu comecei, eu passei um tempo assim da minha vida Não era manifesto, mas pro Senhor não importa, né O Senhor são dos corações e os pensamentos E eu pensava assim Ah, mas eu faço isso e isso E fulano não faz E depois que passou um tempo assim O Senhor foi trazendo luz, né E foi trazendo a palavra apostólica Sempre nos orientou, nos ensinou a verdade, né E quando surgiu o livro O Bem e Imitação da Vida Que eu vi assim a capa do livro Eu fiquei um pouco assustada, sabe Com aquela foto, aquela imagem, né Mas aí Eu sabia, né Que eu tinha que fazer esse estudo E tal Aí passou algo Mas eu não tinha vontade Eu não tinha vontade de fazer isso tudo E aí passou uns dias Eu fui comer uma maçã E quando eu cortei a maçã ao meio E abri Era muito idêntico a foto E eu fiquei Nossa, ali eu me desmontei, sabe E aí eu vi O que estava dentro de mim, né Então O Senhor foi descortinando Foi me mostrando E quando eu passava por experiências De ser julgada, sabe Eu ficava mal E daí o Senhor dizia Mas isso tudo está dentro de ti Então Toda vez que eu senti um julgamento Sobre a minha vida O Senhor dizia Isso tudo está dentro de ti Então Esse livro Assim Me trouxe muita luz Porque nós Ontem ainda O Senhor Ele fala muito comigo Quando eu estou fazendo os afazeres de casa Assim Quando eu estou lavando louça Quando eu estou limpando o chão O Senhor sempre fala comigo É algo assim Não tem assim Muita explicação, né E Ah, mas tu ouve a voz de Deus Cada um sabe Quando é o Senhor que fala É algo assim Subjetivo Não tem como explicar, né E ali, sabe Nesses momentos assim O Senhor vai mostrando, né Vai lembrando de coisas do passado Vai mostrando coisas que estão acontecendo Agora no presente E isso vai trazendo uma libertação E mostrando que Nós Temos que aceitar O nosso irmão Como ele é Sem julgar Porque Jesus Ele não Levou Uma pessoa Santa e pura Pela primeira vez Para o paraíso Era um ladrão Um bandido Que estava do lado dele Mas o que aconteceu Esse homem Ele era Um bandido Um ladrão Mas o coração dele No coração dele O Senhor viu arrependimento Claro que agora Eu não vou usar isso Ah, eu vou errar Eu vou fazer Porque se eu me arrepender Deus me perdoa, né Não O Senhor tem trabalhado muito isso Dentro de mim Porque toda vez que eu olho E eu vejo a fraqueza De alguém O Senhor me lembra disso Então essa semana Quando eu estava fazendo lá Eu não lembro se eu estava lavando a louça O que que era O Senhor me lembrou disso Que Ele Aquele ladrão Ele teve salvação Porque houve arrependimento No coração dele Então Esse livro O Bem e Imitação da Vida Assim Para mim Ele me constrange Muito Sabe Porque eu vejo assim Que todos os dias eu julgo E quando eu julgo O Senhor me mostra, né Que Não julgueis Para não ser julgados E com o mesmo peso Que eu Usar para julgar alguém Eu vou ser julgados também Então Esse livro Ele esclarece Muita coisa É uma benção Que maravilha E está aí o livro O Bem e Imitação da Vida Então que você pode diferenciar E muitas vezes Tem muita coisa que a gente faz Que a gente acha que é interessante Não, mas eu estou fazendo uma coisa boa E daí a gente vai ver Mas não é bem assim Que o Senhor deseja da nossa vida De fazer aquela situação Ou mesmo a gente pensa Que está fazendo uma situação Que é boa Mas está sendo totalmente humano E natural E do qual o Senhor Não tem comunhão O Senhor quer ter comunhão Com o que é de fluir do espírito Da nossa vida Para ter comunhão com Ele Então isso é muito interessante A gente está buscando o livro O Bem e Imitação da Vida Lu Tu como empreendedora Profissional liberal Assim que a gente chama Não sei mais como é Agora está na onda das ME Microempreendedor Ai que beleza Como é que funciona Para ti assim Essa instrução do Seja Prósper Que tem tanto em CD Como também em livro Um livro pequeno Pocket A gente lê lá Um livrinho assim Desse tamanzinho Ah Isso aqui rapidamente Eu leio Mas a instrução Que tem ali dentro Pesa mais do que uma Bíblia Parece assim Quando eu vou ver Nossa Isso tem muito Falar aqui dentro Como é que é isso Na tua vida Para a questão do sucesso Do empreendimento Da carreira Que a gente tem Aqui Eu digo carreira Porque o Senhor Nos dá essa possibilidade Diz que do teu suor Comerás do teu pão Tirarás do teu sustento Amém Então uma pessoa próspera Não é uma pessoa Que tem dinheiro Que tem bens Que tem empresas Uma pessoa próspera É aquela que obedece o Senhor E a questão do dízimo E das ofertas É algo assim muito importante Eu tive muitas experiências Com isso Experiências de prosperar Obedecendo E experiências De não ter o que comer Desobedecendo Então teve momentos Na minha vida Assim que Que eu realmente Eu não tinha Eu não tinha nem Assim para comer E E eu aprendi Muitas vezes A gente Se a gente não aprende Por amor A gente aprende pela dor O Senhor sabe Como trabalhar com cada um Então assim Eu vejo que Não é quanto eu ganho Mas é quanto eu obedeço Porque teve momentos Assim que O Senhor me sustentou Momentos assim Que Que eu tinha poucas clientes Que eu pagava um aluguel alto Mas eu vi o Senhor me sustentando Porque Um dia Eu fui no domingo Na casa da minha mãe E eu assim O Senhor me dava uma graça De eu não falar Eu não falava nada Eles nem sabiam A situação que eu estava passando E E eu vinha para casa Com cinco ou seis sacolas de comida E eu não via eles Eu via o Senhor E eu assim Eu Eu ficava segurando o choro Assim até sair de lá Para que eles não vissem Que eu estava chorando Sabe Porque eu sabia que era o Senhor Que estava Me suprindo E essa questão Hoje eu vejo O que o Senhor tem feito Na minha vida Com essa questão Agora Do casamento Que está bem próximo Então eu fiquei muitos anos Assim Pagando aluguel E me sustentando Sozinha Mas eu dentro de mim Eu ouvia a voz do Senhor Que ele ia mudar Essa situação E às vezes eu pensava Ah, será que Jesus vai voltar E eu não vou conhecer Essa prosperidade Será que Eu não vou ter Ninguém Assim Para me ajudar E para me suprir E agora eu vejo assim Eu olho para a minha vida E eu vejo o Senhor Sabe Eu vejo o Senhor Trazendo Tudo assim Todo o suprimento Que eu preciso E muitas vezes assim Em momentos de De tanta dor E de tanta luta Eu pensava Ah, Senhor Eu não vou suportar Isso Essa situação Nunca vai mudar Mas aí eu lembrava Que Daquela palavra Que diz Ser fiel no pouco E sobre muito Eu te colocarei E hoje eu vejo assim O Senhor Trazendo essas circunstâncias Tudo e suprindo Tudo na minha vida Porque eu pensava assim Será que vai chegar Um dia Que eu vou acordar No início do mês E eu não vou ter Esse aluguel Tão alto para pagar Será que vai chegar Um dia que Eu vou acordar E vou ter assim Um monte de comida Até uma coisa tão Parece tão natural E quem olhava para mim Não sabia assim O que eu estava passando E eu Sempre esperei no Senhor Sabe Sempre acreditei Que um dia Ele pudesse mudar Então essa Fidelidade Porque eu digo assim Eu confesso que Nem sempre eu fui fiel Mas o Senhor Ele é fiel Porque A misericórdia dele Não tem fim E esse livro Tão pequeno Seja próspero Assim coloca quase No bolso Tem ali Um Um grande ensino Porque só vai prosperar Como tem sido falado Bastante Nesses últimos tempos Aquele que for fiel O Senhor Não só nos dízimos Nas ofertas Mas como Nas primícias Em estar buscando o Senhor Porque Eu vejo assim Eu vejo por mim Quando vem as lutas E Quando elas vêm bem forte Se eu não tiver Me alimentando E buscando o Senhor Eu não vou suportar Então tudo isso Que o Senhor trouxe Para a nossa vida Essa riqueza Desses materiais Tudo É algo assim Que Muitas vezes A gente não tem Assim a realidade Do amor de Deus Sobre a nossa vida Que benção Adorei essa frase Lu Adorei Seja próspero Não é o quanto Eu dizimo e oferto É o quanto Eu obedeço Que o Senhor Abençoa A minha vida Olha que Impactante Essa frase A gente saber que Não é o quanto Eu dizimo Nem o quanto Eu oferto Não importa se eu estou Dando grandes somas Ou pouco Tem gente que Fica constrangido Ah mas é tão pouquinho Que eu vou dar Eu não sei Se eu vou dar Aquilo ali Porque é um valor Tão ínfimo Não Não é o quanto Você dizima Nem o quanto Você oferta É o quanto Você obedece O Senhor diz lá Dizima Tem o dízimo Décima parte É a oferta O Senhor te orienta E coloca no teu coração É só obedecer Para liberar O canal de benção Na tua vida Olha que maravilha Lu Ainda temos uns minutinhos Dá para a gente falar De mais algum outro material Que tem aí Para que o Senhor Está sempre acrescentando Nas nossas vidas A gente tem sempre Aqui tem uma A gente fica aqui Gente né E tem uma prateleira ali Muito vistosa Cada vez que a gente fala De um material Eu vejo a luz Já olhou Eu fico olhando Nossa quanta coisa Tem ali Quanto colorido Assim a gente olha A gente olha A gente olha pela nutrição Também Os nutricionistas Que são técnicos Na parte de alimentação Dizem assim Quanto mais colorido O prato Mais nutritivo Geralmente A gente vê Essa prateleira Colorida Desse jeito Dá até fome Que beleza Ter aí Essa possibilidade O que tu compartilha Mais com a gente Então Um livro assim Que me ajudou muito Foi ser minha escola De oração Porque A oração É alimento E muitas vezes A gente não sabe Como orar Não sabe como pedir Na maioria das vezes A nossa oração Ela é egoísta Nós só pedimos Para nós Mas a gente tem Que lembrar Que nós somos Um corpo Que nós somos Membros uns dos outros E que nós precisamos Estar orando Pelo corpo de Cristo Por esse filho varão Que o Senhor Tem formado E essa apostila Semi-escola de oração Me ajudou bastante Me dissipou muito Engano E até assim Essa experiência Que eu tive Com os tios André Que eles lá Só eles A Bíblia E o Senhor Lá o Senhor mostrou Como é a oração Como é o confessar Pecados Que é para entrar no quarto Fechar a porta E falar com Aquele que pode perdoar Então esse livro Semi-escola de oração Me tirou Me dissipou muito Engano Porque Eu aprendi Em tempos passados A subir Num púlpito Pegar um microfone E ali começar A falar Tudo que vinha à mente E falar alto E eu pensava Que se orando alto E gritando E clamando O Senhor ia ouvir E hoje O Senhor me mostrou Me ensinou Que Quando eu estou orando Eu estou falando Com o meu pai E para falar com o meu pai Eu não preciso Procurar Palavras bonitas Eu não preciso Gritar E que eu tenho que Essa intimidade A oração Ela nos dá Essa intimidade Com Deus E Enfim Assim A gente vê Que uma pessoa Que ela tem Experiência com Deus E que ela tem Comunhão com Deus O falar E a oração É bem diferente Porque flui Não com palavras Rebuscadas Com palavras bonitas Mas Aquele que tem Comunhão com Deus E que aprendeu a orar Ora Pelo Corpo Ora Para que o Senhor Estabeleça o reino Dele na terra Então essa é A verdadeira oração De reconhecer Que nós somos falhos Que nós somos pecadores Perdão E orar Para que o Senhor Estabeleça o reino Dele na terra Que a gente sabe Que está bem próximo E a gente sente Assim Há muita opressão Nos ares Todos os dias Assim Tem dias Assim que Eu percebo Que eu preciso orar mais Porque a opressão É muito grande Eu assim A experiência Que eu tenho Com as clientes Que eu atendo Clientes todos os dias Várias clientes Por dia Eu sinto Assim Quando eu preciso Orar mais Para que o Senhor Venha limpar os ares E enfim Assim Então se Essa semiescola De oração É bastante importante Que benção Maravilha Então as dicas Que você tem recebido Aqui no programa De bem com pão Hoje conversando Aqui com a Lu Obrigado Lu Aqui pela participação Por estar aqui Com a gente Compartilhando Obrigado a você Que compartilha Esses momentos Com a gente Toda sexta-feira A partir das 22 horas E na terça seguinte A reprise do programa Da sexta Jóia Vamos terminar Nosso programa Aquilo Então tá aí gente Ficamos por aqui E até o próximo programa TV Menorá Apresentou De bem com pão Tchau 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 Tchau